Tá bem, né? Boa regala, né? Boa regala, tá meu bem, né? Boa regala, 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 né? Mas ao redor de seu pato que você conhece o seu pai. Mais do outro lado da minha família. Então o pai chamou o pai. O pai você conhece o seu pai. Não tem nada. Quando ele está caindo, ele vai ficar mais fácil. Ele vai ficar mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.